E aí, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês as mudanças no Shaco, que também foi uma das maiores mudanças no patch 9.20 juntamente com o Garen. Se você não viu o vídeo do Garen, foi o vídeo anterior, mano, o novo Garen tá muito da hora, dá uma passadinha lá, beleza? Vamos aqui para os patch notes, porque vocês têm que ler os patch notes, então eu vou começar a trazer... Eu lendo os patch notes no começo do vídeo sobre o campeão que eu tô fazendo, porque a galera não lê patch notes, pega na rank de trola, velho. Aí é foda. Então, vamos nessa, rapaziada. Caixinhas do W agora causam dano em área, mais dano no início do jogo e menos dano no fim do jogo, beleza? Buffaram o olho do Shaco, nerfaram o leite e é isso, velho. O dano de ataque dele foi nerfado, tá? De 66 pra 63. O atributo de crescimento do dano de ataque foi de 3,5 pra 3, tá? Então, conforme ele sobe de nível, ele vai ganhar menos AD. Porém, passiva, apunhalar. O dano do ataque básico, causar dano com o ataque básico ao inimigo agora causa dano adicional de dano pelas costas, beleza? E esse dano pode causar acerto crítico, tranquilo. Novo. Dano de veneno de dois gumes. Veneno de dois gumes agora causa um dano adicional de 15 de dano pelas costas, beleza? Então, mano, chega nas costas do maluco, velho. Sempre, sempre, beleza? O enganar, o quezinho dele, que ele fica invisível. É um buff muito bom pro early game, ó. Foi de 1,5 pra 2,5 no nível 1 e no último nível de 4,5 pra 3,5. Então, eles buffaram 1 segundo no primeiro nível e nerfaram 1 segundo no último nível, tá? Ele fica 1 segundo a menos no leite e 1 segundo a mais no early. Tranquilo. O tempo de recarga foi bufado, tá? Diminuído. Sensacional, ótimo. Removido. O tempo de recarga de enganar não reduz mais a saída da invisibilidade e causar dano no seu próximo ataque básico. Show. O dano. O dano foi bufado. Ao atacar pelas costas, enganar causa acerto crítico garantido com 130% de dano. Sensacional, ótimo buff, porém nerfaram o scale, né? Então, é sempre assim. Eles dão, quando aumenta a base, é porque aumentou o buff no early. E aí, se diminuir o ratio, que é tipo, dano de ataque adicional, aí é nerf no leite, tá? Que é quando você já tá full build ali e aí tá realmente pegando aquela quantia de AD. Enfim, o W atualizado. Quando acionados, agora as caixinhas podem atacar vários inimigos na área de ação. Dano em área da caixinha. Ali, dano em área, 0,1 de AP. Beleza, duração do temor nos campeões, 2 segundos em todos os não campeões, beleza? 2 segundos de free. Sensacional. Velocidade de movimento durante o temor, 100 de velocidade de cair para 600 de velocidade de movimento para tropas e monstros e 100 de velocidade de movimento para campeões. Sucesso. A caixinha agora, ela proca instantânea, tá? Você entrou na range, tipo, você já vai tomar o free insta, velho. Ela não tem aquele tempo demorado que tinha antes. O E, não é mais dano físico, agora virou dano mágico. O dano foi bufado, 0,8 de AD. 0,6 de AP. Nerfaram o hate, como sempre. Bufaram o base, nerfaram o hate. 1,2 de AD era antes e agora caiu para 0,8. É um nerf no late, novamente. Dano de execução. 0,5 de dano aumentado com base a vida perdida para 50% de dano aumentado em alvos com vida abaixo de 30%. O cara tá com 80% menos de vida, ele vai morrer, beleza? O R. Foi o que eu falei ali. O tempo de ação das caixinhas agora ativa imediatamente. Ela demorava 2 segundos. Dano. O dano da caixinha foi nerfado. Foi nerfado. Beleza. Nerfaram tanto base como o AP. O dano em área da caixinha, agora ela tem esse dano em área, né? Por isso que acabaram nerfando o dano base dela. E a duração do temor aqui caiu. Foi de 0,75 e 1,25 no último nível para 1 segundo em todos os níveis, beleza? Então é isso. Essas foram as mudanças no chaco. Bora testar isso em game e ver como é que tá. E começou, rapaziada. Vamos que vamos. Só quero lembrar vocês que eu não sou nenhum main chaco aqui, tá? Mano, não sei jogar de chaco, cara. Deixa isso bem claro que tem um monte de main chaco aqui que sabe os esquemas do boneco. Eu não sei, velho. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Criou uma caixinha, tá? Quanto tempo a caixinha dura, velho? Dura 60 segundos. Show. Dura 60 segundos, mano. Suave, mano. Vamos botar umas caixinhas aí já, então. Só vamos. Começar a estacar as caixinhas aqui. Eu nem sei, não faço a mínima ideia de quanto tempo que eu tenho que colocar as caixinhas, quanto tempo elas vão durar. A gente só vai, velho. E play de chaco insana aqui testando as mudanças. Só bora, só bora. Tenho uma noçãozinha básica do campeão de mecânica, tá? Agora esse start da jungle eu realmente não manjo muito. Nem sei se eu deveria ir galinhas depois aqui. Eu vou tentar ir galinhas depois aqui. Não sei se vai dar merda. Mais um monte de tempo. Eu falei a segunda vez que eu ia com você se for. Caí contra você no vídeo de Ash e tal de Cat. Tipo, nem lembro, velho. Salve. Vamos nessa. Guys, não esquece de deixar seu like pra você ser novo para não estar se inscrevendo. Se inscreve aí, dá aquela forcinha pra gente. E muito obrigado pelo apoio sempre, meus lindões. Tá tendo live no Facebook todos os dias na parte da manhã e da tarde, tá? É só vocês passarem por lá e não ativar as caixinhas de trás, velho. Ai, meu Deus do céu. É o N.A. Chaco, velho. Mano, eu de Chaco, velho. Caralho, apunha ali. Brabo, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. Ai, mano. Deu aqui nível 2, velho. Ativou, tomou o Fear? Eu tô de Flash pro Chaco, né, velho? N.A. Fênix de Flash pro Chaco. Eu esqueci de mudar minha ação, né, na verdade. Então, gente, façam o Ignite pro Chaco. Porra, mano. Flash pro Chaco é foda, velho. Não usem Flash no Chaco, tá, mano? Eu sou o único cara que tá de Flash pro Chaco. Enfim, o Ignite vai te ajudar muito mais no early game, tá? Eu percebi agora que eu tava de Flash. Eu quase apertei o Flash na porra do gank do Yasuo, velho. Quase. Foi muito close. De boa. Nossa, mano, eu faço a jungle muito fácil, velho. Acho que faz uns bons anos que eu não jogo de Chaco. Sendo bem sincero, assim, com vocês. Mano, é só ficar apunhalando o bicho, velho. Quebrado. Gostei. Gostei do buff no early. Achei roubado. Já era, temos três. Bora pegar o nosso Ui aqui. Cara, acho que eu vou tentar colar nesse... Nesse Daryon aí, velho. Não vai rolar? Só sai. Entregou que eu tô aqui já. Não, vai pra lá. Vai pra lá. Isso. Toma, maronga, vagabundo. Cara, esse apunhalar tá muito quebrado, velho. Que passivinha gostosa, mano. Mano, tem pink aqui, velho. Delícia. Ele morre de novo. Nice. Pior é que eu tô pegando assistência, né? Que que é isso aqui? Hum, ela vai matar, velho. Safe. Ela fez o Ui de baixo? Não sei, deixa eu ver. Fez o Ui de baixo, beleza. Mano, vou fazer as galinhas então. E fazem minha tia mate. Oh, o gank dele tá muito bom no early, velho. Que isso. Ficar invisível esse tempo todo é muito quebrado. Pô, caixinha tá danindo em área. Agora é um buffzão na jungle, né? Maravilha. Dá pra fazer chaco a pé com ecos rúnicos, mano. A gente pode testar isso no próximo vídeo, velho. E aí eu vou de ignite de verdade, né? Porque eu tô de flash no chaco. Não usem flash pro chaco. Novamente dizendo pra vocês. É, tá. Vamos primeiro pra tia mate. Meu Deus, não deu gold pra minha tia mate, velho. De boa, velho. Fazer uma bota. Pra que item da jungle? Chaco não precisa. Chaco é brabo. Ah, se eu tivesse pegou uma killzinha, velho. Ficou as duas pro Silas, mano. Que sad. Como que tá esse Daryon lá no top, velho. Dá pra gente dar um gank nele, hein? Namio. Nossa, por que que o maluco flechou, velho? Que exagero esse flash. Tem que ir antes que o Daryon pegue nível 6, mano. Será que ele tem visão aqui? Acho que não tem, não. Ah, ele me viu. Ele tinha me visto. Com certeza. Ele vai matar o Yorick. Vai matar nós dois, velho. Foi triste o Daryon ter me visto ali. Beleza, velho. Deixa eu vazar. Eu não vou ficar indo no top, não. Vai dar ruim. Nossa, ele tá de tab também. Nem vi essa tab rushada, mano. Móa troca. Nossa, o duro é que eu não fechei minha tia mate. Ah, esse bot lane. Bot lane tá indo bem no jogo. Vamos lá fazer meu red. Depois a gente vai pra um smite azul, encantamento vermelho. Tem segredo não. Ops, descliquei. Suave. Ó, o bardo tá solando o Yasu, velho. Ó, o bardo tá solando o Yasu. Só ver, né. Será que esse trash vai vir aqui, mano? Ah, a Ashe tacou o bagulho aqui, mano. Nossa, que bad, velho. Isso aqui não vai dar bom, não. Acho que isso aqui vai ficar o Thor. Mano, só vai fazendo, velho. Acho que a Evelyn não tá aqui, não. Morreu o smite. Nossa, ela não morreu. Morreu pro red. Aí. Tá nice, mano. Pegamos o dragão, levei a Evelyn. Infelizmente o Salas morreu, mas, mano... Até que foi safe isso aqui. Poderia ter dado muito pior. Tá, fechamos o tia mate. Vamos pro smitezinho aqui. Show. Pô, foi bem bom pra gente, na verdade. Gostei, gostei, gostei. Deixa eu trocar minha trinket. Ah, sem smite. Sem smite nada. Ele smitou lá, mano. Ele smitou todo torto. Cara, tá dando desculpa sem smite, velho. Todo mundo viu o smite caindo no drag, porra. Que isso, cara. Você é a piada aqui. Beleza. Dei um cortezinho rápido no vídeo, rapaziada. Deu uma bugada aqui o reprodutor. Enfim. Ah, vou tentar colar lá no mid, velho. Eu não sei jogar de chaco, velho. Isso é problemático. Ó, não tem ward. Ó, a Evelyn tá de mobility, velho. Eu não vou nesse Darius, não. É impossível ir nesse Darius. Desisto dele. Tomou, Fier. Caralho, ele deu muito dano. Que isso? Mano, eu não achei que ele ia me dar tanto dano, não. Eita. Credo, velho. Eu devia ter lutado. Não, jurei que eu não ia tomar esse dano, velho. Ele tá de estética já. Como que ele já tem um item e o Sairos não? Nossa, 83 e 46 CS. Meu Deus, o Sairos tá pegando todas as kills. Ele tá farmando mal. Aí é Zeke, hein. Puta, aí é Zeke, ó, velho. Nossa, 83 CS, velho. Tá de estética já. Percebi, mano. O cara dando um dano absurdaço ali, velho. Tá muito farmado. Suave, tamo com a nossa tia Marte. Já fica mais fácil de fazer a jungle. Vou continuar acampando em aço, velho. Dá bom eu ir lá. Eu realmente não esperava o dano e nem lutei. E ele sempre fica puxando igual um louco, velho. Full agressivo, é muito fácil de gankar ele. Pronto. Tem aronga? Não tem aronga. Não tem aronga. De boa. A Evalyn tá catando bastante kill no jogo. Ah, aqui não pegou nas costas. Que triste. Saras tá sendo solado pelo Yasuo e a bot dele ele tá perdendo, cara. Ah, que problema. Jura que ele parou? Tem aronga na minha jungle? Acho que isso aqui foi só, tipo, ele tentando jogar pras galinhas mesmo. Nossa, vou fechar minha mobility. Ah, não vou fechar a mobility não. Não, vou fechar a mobility da jungle, velho. Melhor. Faço mais minha espada. Jesus, o nego tá morrendo toda hora, velho. Vamos lá. Nossa, o Yasuo já levou a torrida do Salas, mano. Caralho, o que tá acontecendo, velho? Dei um monte de kill pra esse Salas. Salas, acorda. Ah, mais uma kill pra ele, velho. Meu Deus, eu desisto. Ah, ele tá pegando todas as kills e tá perdendo, velho. Peraí, vou colar. Catou a box. Ah, mano. Nossa, nem um follow-upzinho, velho. Uh! Hehe, flash puxado, caralho. Ah, nem foi worth isso, velho. Ah, não. Foi o worth sim, velho. Neutralizei ela. Nossa, nice. Nem sabia que tava valendo tanto. É, beleza. Mobility fechada agora. Mais uma espada longa. Mano, o Salas não fechou o eco dele ainda, velho. Isso vai ser divertido. Deixa eu ir lá pra ele aqui. Essa raiva não vai acabar matando ele, velho. Tá perigoso. Ixi, ele tá bugado com o bagulhinho de marca na cabeça. Ah, eu... Ela tem smite, eu não tenho. Meu Deus, o Top tá perdendo muito no farm. O Mid tá perdendo muito no farm. O único lugar que tá ganhando é a Zaya, velho. Sei lá, eu vou... Tentar feedar mais essa Zaya. Tá fazendo minha jungle aqui, velho. Ah, ele tá muito forte, mano. Ah, velho. Sei lá, não era pra esse cara estar forte desse jeito. Mano, a gente deu tanto gank que eu nem sei como que o Salas tá perdendo isso. Eu achei que era literalmente impossível o Salas perder no farm pra esse aço, velho. O cara morreu seis vezes, velho. Não faz sentido. Tá, vamos pra isso aqui que eu vou mandar minha Dractarzinha. Mas sei lá, acho que esse aço vai dar muito trabalho no jogo. A Zaya mandou bem, mas não foi suficiente. Deixa eu colar lá. Pior que o aço joga bem ainda, velho, pra ajudar. Não, os cara tomou lá, velho. Deu pra matar, pelo menos. Nice. Fizeram a Arauto. Daram o solo a Arauto. Nossa, olha esse slow, velho. Ah, esse slow. Credo. Faz drag, faz drag. Esse cara tem Orge em tudo, mano. Tá, temos dois dragões. E um em aço. Suave. Agora. Seu cảm. Ah. Ap customized. Tá se aproximando o T3. Não esquece de ir e ir embora. Eu der um pouco mais rápido. Vai ver. Eu llamo tudo o Terror. Eu de akt. Você quer memories. Que base, que coisa tá feia. Aí, estão jogando... Estão jogando o Aralto. Nice shoot do Bardo. Mas não vai ser o suficiente pra segurar. Dá, o Yorick morreu, velho. Meu Deus, o Yorick tá vivo, velho. A Zaya tá splitando lá no bot, eu não sei por que, mano. A gente tá perdendo tudo aqui, velho. Esse recall foi troll, hein, mano. Nossa, alguém mata, pelo amor de Deus, velho. Nice, eu tô bem forte já. Fechei minha Dractar. Vou fazer um... Acho que vou fazer um Limear. Fazer um Limear pra entrar com o Limear. Ou vou de ônibus, não sei. Tô bem forte. O Yastas tá de Gumi Static já, Jesus. Tá, vamos fazer nossa jungle aí. 85 CS. 107 da Evelyn. Mas a Evelyn deu muito menos gank, né? A gente ficou o tempo inteiro tentando achar alguma brecha no time dos caras pra dar um gankzinho. Na posicionamento da box. Vem box. Ai. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Meu Deus do céu Mata ele rápido, velho Cadê o brother? Boa, brother Pena que o Yasuo tava aqui, né, velho De novo Yasuzinho O Yasuo e o Darius tão bem fortes, mano O cara farmou 200, o outro farmou 100 Eu não sei porque que tá essa diferença tão grande no CS pro meu time, velho Tipo, o dobro de CS, mano O dobro de CS é muito estranho Aqui também, no mid, ó 150, 82 Só a bot lane tá ganhando no farm Fazer meu limiar Sei lá, tá complicadinho, velho O Darius tava ganhando o goldzinho ainda, velho Ah, eu não sei como que vai fazer Porque, tipo, eu não consigo ir no Darius E o Yorick vai tomar a split Do Darius o tempo inteiro Nesse jogo, certeza E os caras tem total pressão na minha jungle agora Porque tá fácil o jogo pra eles, né Tá bem fácil o jogo Torcer pra azar e jogar bem mesmo E é isso Olha o Dando Yasuo, velho Cara mega agressivo, mano Saiu vivo ainda E aí o Yorick morre lá É, mano Bom, rapaziada Não sei, esse jogo aqui não Acho que não vai mais dar game As kills estão empatadas Mas também é porque eu tenho participação em quase tudo Hum Swipe Esse jogo seria bem mais fácil se os caras estivessem com o farm certo, velho Olha, 88 a 180, mano, que isso Nenhum vídeo meu eu vi alguém tomar uns stomp de farm assim, né Primeira vez Ah, nem fudendo que ele deu o hook só agora, velho Batei Nice Bom demais Tem a longa? Seven vai vim seca, mano O inimigo foi eliminado Não veio Meu Deus do céu Ah, eu vim tá aqui também Vim da time Me Mano, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Barão Barão, 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 barão Só vamos Se o Dara tiver TP vai ser um problema, mas acho que ele tá sem Nice, só volta Caralho, foi muito bom esse barão pra gente Vai ajudar bastante eu voltar pro game Agora quem ficou bugado com o bagulho da visão na cabeça sou eu, né Doideira Beleza, limiarzinho fechado Ahn Não vou fazer Iomus Eu vou com um Anjo Eu vou com um Anjo Ahnão, velho Vamos fazer um Iomus, vai Deixa o Anjo pra próxima Belezura, tamo forte pra caramba, velho Perceira Motoriza Morro Verão Molro Peleza Não mata ele nunca Ahn F**k, velho Ele tá dando muito dano Olha Nossa, o cara cresceu muito, velho 14 kills usando de farm Complicado O moleque nem tá grande Tomei 3 porradinhas dele Tentei flechado lá um Q E fosse aí fora Mas não rolou Nice Neutralizado pra Zaya Mano, é bom A Zaya vai ficando forte Mas tá foda Melhor que vai morrer Ainda deu uma passiva pro Darius pra matar a Zaya Porra, mano Mata os cara, pelo amor de Deus Eu não sei por que o Saras tá roubando o ult do Yasuo Ele roubar o ult do Yasuo Ele não faz nada com a ult, velho Mei Mei O Bar do Lassilo, velho Morreu Caralho, borracha Os cara tão jogando muito mal Caralho, borracha Os cara tão jogando muito mal Mano, a Zaya tá viva? Tá viva Não, mas dá pra dar uma segurada Mas eu acho que era que o Yasuo aparecia de novo também Já ferrou de novo Ele tá muito forte O moleque tá giga Se você quiser Acertou No ar É Minha Onde Ele não faz Não faz O que você quer Onde Você vai Não faz Onde É Mano Tem alguém aí infernal pra eles, tá? Não, 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 não. O que você acha que tá fazendo, ué? Você acha que tá muito louca, mano? Usuária de Dorgas Pô, eu tô tentando, mano Eu tô realmente tentando Mano, a Zayn vai morrer, velho Vai chegar a Minion e o Yasu vai pular nela Deixa eu fechar meu item Pronto Mano, eu preciso estourar esse aço de alguma forma, velho É muito difícil porque eu chego perto dele e ele me mata em ataques básicos Nossa, ninguém veio, não falou up, velho Que isso, o time inteiro ali Vai dar ruim Vai dar ruim Nossa, o time, mano Que isso, velho Já sozinho ali eu cheguei, bati nele e todo mundo ficou de spec Acabou Nossa, nem vi Ah, acabou, velho Nossa, mano Credo, velho É, o pessoal jogou muito mal do meu time, sendo bem sincero, assim, nessa partida Não rolou, não rolou play Muita diferença de farm no jogo Enfim, guys Deixa o seu like favorito de eu pra mostrar aí as mudanças no chaquinho Tá bem da hora de jogar, tá bem fácil É... Usa Ignite, não usa Flash Mas... Deu pra dar uma gameplay da hora Tamo junto, deixa o seu like Favorito, veja a minha cara nos comentários Se gostou, não tá esquecendo o canal Se inscreve aí Muito obrigado por tudo Até isso aqui Até mais